E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais uma parte da minha campanha do Mount & Blade Warband aqui na DLC do Viking Conquest. E da última vez vocês se lembram aqui que finalmente, depois de muitas tentativas, eu consegui tomar a Seer Ancestor e limpar a área aqui dos nobres que estavam em volta, só que eu não fiquei com ansiedade pra mim, né? Pra ela ser melhor defendida, eu entreguei ela pra um nobre mil. Mas tudo bem, não tem problema. E hoje vamos ver se eu consigo, sei lá, pelo menos juntar mais, pra expandir pra mais uma cidade, nem que seja de Nottingham aqui. Ou aqui, ó, essa cidade eu tô tentado a tomar essa Linslina aqui porque aqui eu isolaria eles nessa parte, né? Embora teria esse castelo aqui em cima também, né? Mas não seria legal fazer uma conquista de cima pra baixo. Talvez de baixo pra cima seria melhor. Assim como eu tenho em Stanford, a única coisa que separaria seria uma ponte. Mas enfim, vamos ver. Vamos ver o que vai virar. Deixa eu só dar uma olhada na moral das minhas tropas. Olha, eu tenho um upgrade pra fazer pra mim mesmo. Vamos dar aqui, ó, uma olhada no meu personagem. Atributos e habilidades. Navigation, Iron Flash. Não, deixa eu ver aqui, ó. Athletics, Riding, onde eu tenho 5, Looting, Trainer. Meu Tracking não é legal. É um só. Acho que eu posso colocar no Tracking aqui, mas nem uso muito isso. Espera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa um pouco mais interessante. O Pathfinding dá pra aumentar. Eu vou andar mais rápido no mapa. E nós temos o Spotting. Spotting dá pra aumentar também, que eu vejo mais longe. Certo? Então vamos aumentar essas duas habilidades. E beleza. Por enquanto só. Vamos lá. Deixa eu... Calma aí. Eu ia olhar a moral do meu exército aqui no meu personagem. Pardon. A moral está... 14. Tá muito baixa. Muito baixa. Muito baixa mesmo. Eu preciso ou vencer uma batalha ou procurar mais uma Happy Widow. Porque aqui nós não temos. Ó, e já tem... Já tem nobres que não estão mais me seguindo. É, eu acho... Ó, eles não estão mais me seguindo. Só o Guthrum. Então, pera aí. Eles não vão me seguir. Eu não vou ficar forçando. Vamos... Não sei se nesse vídeo vai dar pra tomar uma cidade, infelizmente, hein. É, que bosta. Tá bom. Mas eu tenho que refazer meu exército de qualquer forma. Então, ó. Defenda o reino. Tá? Eu já suguei muito de vocês. Cadê, ó. Budget Wounds, Relations, Companions, New Kingdom. Aqui, ó. Royal Decree. Ah, eu não tenho nenhum decreto. Real. Então defenda o reino. Vá. Vamos defender o reino. E... Eu vou procurar mais uma Happy Widow aqui em London Week. Pra aumentar a moral dos meus soldados. Que tá realmente muito baixo. Ou então... Eu tento derrotar uma caravana do reino de Mercia. Aí aumenta a moral pela vitória na batalha, né. Por que não? Vamos lá. Ah, não, não, não. Não me ajuda, não. Não me ajuda, não. Eu que tenho que atacar. Ah, o Sigurd vai me unir à batalha. Tudo bem. Vai se unir. Beleza. Vamos atacar essa caravana aqui, ó. Eu pedo algo de vocês. Entrega tudo. Entrega. Estou derrubando. É isso aí. Vamos atacar o inimigo. Vamos lá. Charge o inimigo. O inimigo vai vir até nós. Fica. 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 Forma a Shield Wall aqui, ó. Igual eu lutei na última batalha. Só na base da Shield Wall. É... Arqueiros. Deixa eu ver. Eu só quero selecionar. Opa. Não, não. Bosta. Pera aí. Arqueiros, skirmishers e horse archers. Por favor. Eu quero que vocês voltem 10 passos. Voltem 10 passos. Ah, não, não. Eu mandei vocês me seguirem agora. Não, não. Pera aí. Caramba. Eu estou fazendo toda uma confusão. O resto ataca. O resto ataca. Pera aí. Estou lerdo pra caramba hoje. Ô, bosta. Ataca. Lerdo pra caramba pra selecionar. Isso não pode acontecer. Beleza. Eu nem recuperei minha vida completa ainda. Tudo bem. Ah, meu exército vai dar conta disso aí, gente. Eu não tenho que ficar muito preocupado. Beleza. Ó, acertei o cara ali. Nem vou descer do cavalo. Estou lutando essa batalha mais pela moral mesmo. Vou perder alguns meses. Mas a gente recupera depois. Nada demais. Vamos lá. Não tive tempo de organizar as tropas do jeito que eu queria. E nem cabeça. Não faz muito tempo que eu acordei também. Hoje é domingo. Enfim. Vamos lá. E já estamos uma e pouco da tarde. Mas tudo bem. Vai. Beleza. Estou gravando o vídeo no domingo, né? Você está vendo ele na segunda-feira. Vamos embora. Acho que acabou. Ganhamos já. Falta só aquele carinha. Isso. Eu posso tentar alcançar ele. Se eu conseguir subir a montanha. Vamos tentar escalar por aqui. Se o meu cavalo aguentar essa subida. Porque a pé eu não alcanço. De cavalo talvez eu alcance. Talvez. Nossa, está muito longe. Não vou alcançar não. Meu cavalo não é rápido. Não é nem um cavalo. É um pônei. Que eu tenho. Mas tudo bem. Vamos. Vamos indo. Aí, ganhou. Já era. Se eu subisse antes talvez eu conseguia alcançar. Mas não alcancei. Enfim. Não importa. O importante é que eu consiga derrotar. Eu perdi pouco. Meu aliado perdeu mais que eu. Consegui alguns prisioneiros. Que é bom. E eu tenho que vender, né? Tal. Ah, beleza. Certo. Share the loot. Vamos pegar isso aqui. Boa. Está feito. Bom, enfim. O que eu vou fazer? Vamos seguir o plano. Vamos para o Ludwig. Deixa eu ver se o meu exército ganhou um pouquinho de moral com essa batalha. Nem que seja apenas um pouco de moral. Embora seja uma vitória muito fácil. Mas ganhamos. Teve aí o... Como é que fala? O espólio, né? E tudo mais. O que eu dividi entre eles. Então vamos lá. A moral subiu para 21. Exatamente. Mas dá para subir mais. Então bora para o Ludwig. Ludwig. Vamos lá. Opa, peraí. Olha, tem 154 ladrões aqui que eu posso atacar também para melhorar a moral. É isso aí. Aí talvez eu nem preciso pagar as Happy Widows. Ah, peraí. Deixa eu ver se o líder da aldeia me dá... Me dá alguma coisa. Não, ele não quer. Ele não quer me entregar nada. Não quer deixar que eu recrute na vila dele. Isso porque a vila dele agora é minha, né? Na teoria. Mas enfim, vamos enfrentar os ladrões. Para eu ganhar mais moral ainda. Ó, 4.2. Eu estou a 5.4. Eu alcanço ele. Talvez até o cara de West Saxe me ajude na batalha aqui, mas... Por enquanto não. Vai. Vamos dar um charge de enemy. Eu tenho 188.254. Embora. Fica, 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 fica. Vamos lá. Agora eu vou selecionar só a infantaria e os lanceiros. Certo? E eu quero que a infantaria e os lanceiros me sigam. Vamos lá. Vamos... Os bandidos vêm contra mim. Eu já vou me posicionar. Para que eles fiquem bem posicionados. Vamos lá. Vocês para cá. Segura a posição. Segura a posição. Que eu mandei. Posição que eu mandei. Caramba. Uma bosta esse posicionamento do Viking Conquest. Pior. No Militernal já era ruim. Deram conta de piorar no Viking Conquest. Embora os mods sejam excelentes. Você posicionar as tropas é um pé no saco. É uma bosta. Literalmente é uma bosta. Vamos lá. Olha só. Olha só o posicionamento que eles ficam. Eu mandei eles ficarem aqui. Ai, meu Deus. Vai, lanceiros. Por favor. Avança 10 passos. É o jeito, né? É assim que eu tenho que lidar com eles. Só desse jeito. Avança mais 10. Avança mais 10. E junto. Vai, né? Avança mais 10. Não, não, não. Bosta. Avança 10. Avança. Avança 10. Avança. Eu apertei F2. F1. Segura. Segura aqui. Mas a minha infantaria dá conta. Não sei se eu dou conta, né? Porque eles estão... Eles são muito... Olha só. Porra. Dá um ódio esse posicionamento. Ai, eu ainda mandei. Pronto. Olha só que bosta. Ah, vai. Ataca logo. Dá o charge aí nessa... Essa brocair aí. Vamos. Sério. Eu tô... Hum. Esse posicionamento me irrita pra caramba. Vamos, vamos, vamos. As tropas não posicionam da forma que você quer. Já no Mountain Blade normal posiciona, né? Você fala segura a posição, mas realmente segura. Né? No lugar que você quer, né? Aqui não. Tá. Recebi algum dano. A infantaria também pode atacar. Tá? Dá o charge aí. Acaba logo esses bandidos. Tudo que eu quero é ganhar essa batalha logo. Vai. Vamos. Boa. Pera, pera. Legal. No cavalo. As coisas foram melhor. Mas continua. Tá. Não deu de certo do jeito que eu queria, mas tudo bem. Todo mundo sabe das minhas habilidades inexistentes no cavalo. Tô pior que o podre que tem na quarta temporada de Game of Thrones, mas enfim. Vai. Ganhamos. Continua dando charge aí que é o jeito. Cadê? Cadê os outros? O resto? Ali, ó. Tá ali os bandidos. Opa. Opa. Fui atingido. Fui atingido. Tudo bem. Acontece. O importante é que eu não continue sendo atingido. Aê. Ou que eu mate os atingidores. Beleza. Consegui. Dois a menos. Vamos lá. Vem cá. Vem cá. Beleza. Acabou. Ó. Tem um carinha ali, ó. Vai fugir não, Maldir. Vem cá. Não vai escapar, não. Cadê ele? Tá ali, ó. Apesar que eu acho que os meus arqueiros dizem que o Mitchell vão pegar ele em breve. Não sei se antes de mim, mas... Porque eu tô indo na direção dele, eu tô. Deixa eu já preparar o golpe. Agora se faltava eu preparar, preparar, preparar e errar. O que tem 50% de chance de acontecer? Se não, 75%. Mas vamos ver. Vem cá, vem cá. Ah, não. Deu certo, ó. Aquela hora que o 1% ganha do 99%. Vamos lá. Tem mais um aqui nessa direção, mais ou menos. E eu estou indo na direção dele. Vou alcançar. Aquele lobo solitário não vai escapar, não. Embora parece que ele tá correndo com a mesma velocidade que o meu pônei, mas enfim. Vixe, tá muito longe. Acho que eu não vou alcançar, não. Se eu tivesse um cavalo, cavalo mesmo, eu ia alcançar. Mas como eu quase nunca uso, nem por quê. Tem que ficar gastando com um cavalo, né. O pônei tá de bom tamanho. Não, não vou alcançar, não. O cara é muito rápido. Eu alcansei ali, tô vendo, tô vendo. Tô vendo ele. Mas ele vai fugir. Ele tá muito perto. Fugiu já. Já era. Fugiu. Ganhamos. Ganhamos a batalha. Beleza. Ó, eu ganhei mais 7 de moral. Capturei 31 rufiandos aqui. É, vai lá. Angle Companion eu quero. Eu quero... Angle Freeholder. Por enquanto só. Beleza. Vamos dividir aqui o loot. Embora... É, vou pegar os primeiros aqui do loot só. Porque esses loots nunca dão muita coisa. Tá, beleza. Tá feito. Bora pra Waddle Witch. Com mais moral. O que que é isso aqui? É um cara que é outro. Tudo bem. Ah, deixa eu ver aqui em Sipanham West. Calma aí. Eu sei que você tá saqueando a vida. Ou não. Mas eu quero recrutar uns voluntários. Valeu. Valeu, valeu. Vou dar uma passada por aqui também. O que é isso aqui? É uma caravana do Reino de Alba. Ah, é da Escócia. Deixa quieto. O que que é isso? Masterless Manon. Mais 46. Mas não vou atacar eles não. Tudo bem que eu preciso erguer minha moral, mas... A gente ergue aos poucos. Ó, vem cá. Manage this village. Ô, não posso recrutar aqui. Uma pena. Vamos lá. Ludwig, por favor. Vamos entrar aqui. Vamos contratar mais uma Happy Widow. Vamos vender os prisioneiros. Contratar os mercenários. E não só mercenários, como recrutos potenciais. Olha só que beleza. Vem cá. Vem aqui no meu... Primeira coisa, a gente vai vender. Os spoilers das batalhas. Então, vamos lá. Com exceção... Opa! Isso daqui é uma armadura que dá pra eu dar pra eu comprar um pênel meu e esqueci. Tudo bem. Vamos lá. Vamos vender aqui primeiro. Certo? Tudo. Com exceção da comida. Porque comida eu preciso muita. Tá? Vai. Você pode vender. Vende, vende, vende. Isso. Dá pra pagar o serviço de uma Happy Widow já. Beleza. Tudo certo. Voltando. E vindo aqui pra contratar soldados. Não tem... Pô, toda taverna tem uma maldita puta. Aqui não tem. Tem que fazer uma lei de incentivo. Vamos lá. Vai. Vende. Vende isso aqui. Caramba, eu tô sem dinheiro. Meu Deus. O que é que aconteceu? Eu já sei. É o efeito Seer Ancestor. Me fez contratar muita gente. E... Não tá prestando isso. Mas tudo bem. Olha. Consegui. Olha. Conseguiu até arrumar um número de... Enfim. Vamos lá. Watchmen. Vem comigo. Qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer ajuda é bem-vinda. E... Eu vou ter que sair dessa cidade. Eu vou ter que ir pra... Outra. Deixa eu ver. Se the ship... Meus navios não tão aqui, né? Não. Meus navios não tão aqui. Meus navios tão lá na outra cidade. Tá bom. Vamos lá. Vamos a pé. E vamos recrutando no meio do caminho. Passar em Ludenham North. Vai. Preciso ter uns 300 soldados no mínimo. O que é isso? Masterless Man. Olha só que maravilha. Acho que eu vou atacar eles. Porque quando eu ataco eles... O que acontece? Eles vão ser pegos. Mas esquece. Eu ia ter mais spoilers pra vender, né? Querendo ou não, esse spoiler faz diferença. Muita diferença. O que? Ah. Minha reputação caiu por causa do mercado de escravos. Faz tempo que isso tá acontecendo. Vamos lá. Recruta aqui os dois. Geburas. Que querem se unir a mim. Passa aqui em Grantham. Vai. Faz aquela linha até a gente chegar em Ribi. Porque eu tô precisando de recrutas novas. Grandihan. Vem. Opa. Bandidos. Beleza. Charge. Opa. Oh, moleque. Você tá pensando que você pode fazer o quê? Encarar o Ragnar dessa forma assim? Oh, eu fui o cara que tomei Simicester. Alguns julgavam ser impossível. Beleza. Alguns julgavam... Inclusive entre os meus próprios inscritos. Vamos lá. Julgava ser impossível tomar capacidade. Inclusive eu mesmo. Né? Então... Peço que você tá atacando um qualquer, não. Isso daqui é o Ragnar, cara. Olha o nome do cara. O cara tem experiência. Vai lá. Vem aqui. Recrutos voluntários. Ninguém. Depois de eu ter defendido a Vila dos Bandidos. Ninguém. Não foi bem a Vila, né? Mas... Defendi. Entra aqui. Brandihan. Ninguém. Oh... Que... Que azar. Aqui não... Acho que aqui não... Não tem... A opinião da Vila é negativa. Né? Eu acho. É negativo. Acho que eu saquei aqui uma vez. Nem adianta eu tentar. Nem adianta eu tentar. O que me resta é vir pra capital. Tentar achar uma Happy Widow aqui. Vamos lá. Dunwich. Primeiro. Recruta os potenciais. Sempre é um que quer se unir. Nunca mais que isso. Vamos lá. Manage the Garrison. Pode ser. Pode ser não. Aqui, ó. É Mid Hall. Tô perdidinho. Ó. Wandering Bard. Temos um Book Merchant. Nada de Happy Widow aqui. Porra. Eu achei que tinha Happy Widow em toda a cidade. Não tem. Mas enfim. Tinha mercenários. Foram contratados. Tá bom. Por enquanto tá bom. Deixa eu ver aqui nos... Nas mercadorias. Ah, meus compenários. Esqueci. Esqueci que os meus compenários precisam de uma armadura altura, né? Igual a minha. Vamos lá. Vamos fazer isso agora. Army. Vamos lá. Handle Spearman. Oh, devia ter feito upgrade pra Horseman. Eu não vi. Não vi. Tá bom. Acontece. Vamos lá. Farmer. Peasant Woman. Isso aí. Upgrade Feeds. Então o que eu vou fazer? Eu acho... Talvez seja uma boa ideia. Faz tempo que eu não passo na Dinamarca, né? Eu vou recrutar alguns Vikings mesmo. Vim aqui na Dinamarca e recrutar, passar aqui pra recrutar os voluntários. Olha só. Tem gente, inclusive, na Dinamarca atacando minhas cidades. O que não é uma coisa legal, né? Eu acho que eu vou dar uma voltada. Nesse vídeo dá. Eu volto pra Rib. E depois eu volto pra cá. Porque eu tenho que me preparar. Pra eu conseguir... Apesar que quantos navios... Quantos eu posso transportar nos navios? Às vezes nem vai ser uma boa ideia eu fazer isso. Sale from port. Opa. Eu posso. Não, volta. Volta pra Dante. Volta pra Dante. Eu quero ver quantos eu posso carregar. É no Sea of the Chips que eu vejo. Eu apertei rápido. 261. Então dá pra eu arrumar alguns guerreiros lá. Quando eu tiver com 261 eu volto. Exatamente. Então beleza. Sale from port. Vamos vir pra Rib. Embora eu vou perder um pouco de moral. Talvez tenha uma Happy Widow no meio do caminho. Vamos lá. Quanto tempo que eu não visito a Dinamarca, hein? Nossa. Desde que eu destruí a Stangler. Eu não volto mais pra minha terra natal. É. Conquistas bem sucedidas, né? Causam isso. Que eu posso fazer. Vai. Que é isso? Traveler. Opa. Meus navios foram danificados. Por causa da... Da... Do vento. No mar. Entra aqui em Rib. Vambora. Casa. Home sweet home. Vamos pedir recrutos. Olha só. Um North Freeholder. Finalmente. Nórdicos. Novamente. No meu exército. E não tem Happy Widow aqui. Olha só que porcaria. Tem o Reson Broker, mas não tem ninguém pra vender pra ele. Tem você, meu Spearman? Vem comigo. Sei lá. Eu tô gastando pra caramba. Mas tudo bem. A campanha já não... Já não... Já está mais ou menos no fim. Digamos assim. Não tem porque eu ficar acumulando. Vai, vamos vir pra cá. Porque é 261, hein? Eu preciso só mais alguns. E aí eu já posso voltar para a... Olha só. Rating Franks. Olha. Tem 11. Deixa eu ver. É Farmer Peasant Woman. Sei lá se eu quero esses caras pro meu exército. Acho que eu não quero. Vem cá. Recruit Volunteers. Dois. North Fredman. Querem isso em mim? Talvez se eu atacasse aqui só pra... Só pra moral mesmo. Porque eu acho que a moral não tá naquelas coisas, né? Tá 41, né? Tá mais ou menos. Mas ela subiria, né? Eu atacando os Rating Franks. Apesar que seria uma perseguição muito longa, né? Não. Não sei se eu tenho tempo pra isso. Vem aqui pra Ruhelstaff. Vamos lá. Deixa eu pedir aqui. Pro Recruitos Potenciais. Olha, 10 North Fredholders. Legal. Eu acho que eu já tenho até mais do que eu precisava. Ó. Tem 266, exatamente. Não preciso mais. Volta pra Rhibe. Ah, eu tenho umas vilas pra entregar, né? Pra alguns nobres. É verdade. Pra agradar eles. Tá certo. Olha, o rei de Mercia foi derrotado em batalha por alguém. E escapou. Espero que seja por algum nobre meu. Ô, caramba. Meus Companions, gente. Esqueci dos Companions de novo. Não, peraí. Agora. Agora eu vou ajeitar isso. Agora eu vou ajeitar. Peraí, vem cá. Army. Brunhilde. Você terá a minha armadura igual a minha. Se você já não tiver. Deixa eu ver. 42, 23. 44, 22. 44, 22. Mais proteção pro corpo é melhor que proteção pra perna. Opa. Ela não tem força pra usar o item. Olha só. Por essa eu não esperava. Não contavam com a astúcia do jogo. Força 12. Será que eu tenho algum Companion com tal força pra usar esse equipamento? Do Iway. Não tem força. Vamos ver a outra Companion que tava na lista. Antes do Cloth, você tem a... Como é que é o nome dela? Esqueci. Não é a Gatinos. Só vai. Isso. Você tem força pra usar, será? Tem. Ela tem. Ela tem força pra usar o equipamento. Isso. 44, 22. Esse daqui quer força 9. Então, acho que eu vou voltar lá pra... Do Iway. E eu preciso entregar esse equipamento pra ela. Isso. Agora sim. Agora sim você tá com uma armadura decente. Vamos ver o Clóvis. Clóvis, vem cá. Tem equipamento. 32 mais 13. 34, 12. É. Preferível que você use esse aqui pra mais proteção no corpo. Porque você não monta no cavalo, né? Afinal. Então... Pera aí. Deixa eu ver. Clóvis, Solvig, Sailor, Veterano. Acho que o próximo é o Agatinos mesmo, né? Depois do Clóvis. É. É o Agatinos. Ele mesmo. Vamos lá, Agatinos. Deixa eu ver o equipamento. 31, 12. 32, 13. Toma. Fica com esse aqui que é melhor. Meu engenheiro. Esse cara é meu engenheiro. Beleza. Nevermind. E aí a gente vem pra Ribi. E vamos já. Pera aí. Eu quero saber. Quando é que vai ter meu próximo pagamento? Budget. Em quanto tempo? 50, na próxima riqueza, 53 mil. Não tô ganhando muito, não. Não estou ganhando muito. Ó, eu tô ganhando de Ribi. Doristar, Ludenheim, Damage. Ribi by North. Ribi passada. Ludenheim North. Aqui, ó. Deixa eu ver. Keep by South. Não foi pago. Ludenheim North. Não está pago. Não. Duneheim North. Rence. Deixa eu ver. Wages for... É, tá certo. Eu tô com um monte de solar. Enfim. Vai, entra aqui. Opa. Não sei porque que eu já esperava por isso. Fui atacado pelos bandidos. Charge. É que o povo me odeia na minha cidade. Eu cobro muito imposto. Tá bom. Toda vez que eu entro aqui, eu sou atacado por alguém. E agora que eu fiquei muito tempo fora, eles acham que estão se aproveitando. Querem matar o rei na sua volta. Mas o rei tem negócios a tratar na Bretanha. Negócios a tratar na Bretanha. Então, desculpa. Vocês não podem pegar Ragnar desprevenido nessa. Vamos lá. Tem esses caras aqui. A gente já derrota eles. Agora. Beleza. Acho que conseguimos. Conseguimos. Ó, eu ganho 450 peningas. Beleza. Então, o que eu faço? Nós voltamos para o mar. E voltamos para a Bretanha. E aí eu já convoco todo mundo de novo. Para o próximo... Para a próxima campanha. Ah, eu vou ter que deixar a gente aqui, ó. Por quê? Porque é só 261 que eu posso levar. Eu tinha esquecido. Manage the Garrison. Ó, eu tenho 266. Vamos... Espera aí. Angle Spearman. Companion. Tá. Por enquanto, deixa eu ver. Farmer. Watchmen. Peasant Woman. Eu vou deixar Peasant Woman. As Camp Woman são boas, né? Mais ou menos. Vai lá. Entrega. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Beleza? Entregue aí. Ajuda a guardar. E aí a gente vai embora. Vem aqui no... See the Chips. Que eu tenho que consertar. Repair Chip. Alguns navios. Ó, My Boats. São esses, ó. Next Chip. Repair. Next. Repair. Next. Next. Repair. Legal. E esse aqui, Repair também. Beleza. Já tá todos consertados. E podemos sair daqui. Direto. Pra Damage. Faz o caminho de volta. Porque é lá que a gente tem que ir. Bretanha. É aqui que tá meu objetivo. É aqui que eu quero ficar, por enquanto. Expandindo meu reino pra cá. Vamos lá. Não vamos demorar muito, não? E eu quero saber quando que vai cair a próxima grana. Se quiser cair logo. Deixa eu ver. Dunhen North está sendo atacada. Aqui, ó. Pelo nobre do reino de Mercer. Será que ele é grande? Será que dá pra derrotar ele? Não sei se... Hoje não. No vídeo de hoje não. Talvez no próximo. Oh, caramba. Volta pra Damage, por favor. Quero ver se tem algum Potential Recruits aqui pra mim. Ó. Angle Freeholder. Vamos subindo. Eu estou com 262. O que não é ideal. Vamos ver aqui. Opa, acho que ele saiu. Foi embora. Viu que eu tava me aproximando. E vazou. Se... Opa, ele tem 273. Ele tá correndo de mim. Eu não vou te atacar, não. Você provavelmente vai morrer. Muito em breve. Se continuar andando por aqui, ó. Ah, apesar que Dunham North não é minha. Olha, tem Vikingar mesmo. Eu gosto desses caras. Mas eles são muito perigosos pra enfrentar. Eles são muito fortes mesmo. Mas beleza. Então acho que é isso aí, pessoal. Por hoje. Deixa eu só vir aqui. Pra ver se eu consigo recrutar. Ahá. Ha. Tá. Saqueando lá de novo. Tudo bem. Porque o povo não gosta de mim. Vem cá. Só recrutar mais alguns voluntários, ó. Quatro. Peasants. Por mais que sejam camponeses. Vão ter seu valor. E no próximo vídeo eu já vou ver se eu junto todo mundo de novo. Ok. Unidos nós somos fortes. Pra ele atacar esse alvo aqui. Opa, já tá sob cerco. Já está sob cerco. Será que é meu? Será que é... Enfim. Bom, se não for, eles vão facilitar meu trabalho. Porque eu vou ter que tomar essas duas cidades aqui. Ou então eu vou lá e ajudo os caras. Porque o meu objetivo é destruir o reino de Mércia e enfraquecer. Mas enfim. Por enquanto é só. Espero que tenham gostado do vídeo hoje aí. Embora ele não foi lá, aquelas coisas. Se gostaram do vídeo, clique no gostei. Se não gostaram, sem problemas. Clique no não gostei. Mas se gostaram mais ainda, deixe seu nome favorito. E também se inscreva no canal. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou.